Como eu estou economizando aqui com a minha ração de postura O que é que eu estou fazendo para estar economizando aqui com as minhas galinhas Galera, eu vou mostrar para vocês o macete que eu estou fazendo aqui E sim, está tendo uma economia assim no final do mês No final do mês, tendo isso aqui para estar rendendo mais a ração Ah, se você compra a ração pronta, compra galera Eu compro a ração pronta também Mas a gente faz ela render com essa mistura que a gente está fazendo Eu vou explicar para vocês como é que a gente faz essa mistura É para servir as galinhas e está aí aumentando mais a quantidade da ração Sem comprometer a qualidade ali das galinhas, beleza? A gente compra também essa ração aqui da Pratigi Essa aqui é uma linha da Pratigi galera, beleza? Existe outra linha também da Pratigi Essa daqui é para postura, está vendo? Postura É uma ração muito boa de qualidade, ok? E a gente faz também essa daqui Essa daqui a gente faz uma mistura, né? Para estar rendendo essa daqui Vou estar mostrando para vocês essa mistura que a gente faz aqui Agora com essa daqui de baixo Aqui Milho quebrado, né? Olha como ele é, ó Está vendo? Milho quebrado Vou jogar aqui no chão mesmo Porque a gente vai fazer a ração É aqui no chão Esse é o milho grosso Existe também, ó Existe o milho mais fino Mas a gente opta por fazer esse aqui Já que a gente está lá botando com galinha poedeira Já adulta Então não tem problema ser esse tipo de milho Vamos lá para a gente estar fazendo nossa misturinha Então galera A gente pega 30 quilos de milho Né? Que é esse saco aí todo A gente já fez a limpeza do chão aí de cimento, né? Para estar colocando essa ração Pega o milho moído, joga no chão 30 quilos Aí agora a gente vai pegar a soja, ó Farelo de soja galera, beleza? Olha lá, ó 5 quilos está até o preço ali, ó Para vocês não dizer que é mentira 20 reais Beleza? Então aí, ó Que aí vai ser proteína Né? Que as galinhas precisam Então a gente joga aí 5 quilos Em 30 quilos De milho moído Beleza? Tranquilidade? Aí agora galera Vem o calcário calcítico Que é a fonte de cálcio A gente bota aproximadamente aí Umas 100 gramas de calcário calcítico Nessa formulação aí Para as poedeiras E aí agora é só Misturar bastante Mas misture mesmo Com vontade Que é para todos os ingredientes aí Ficar bem misturado E a ração não ficar desbalanceada Beleza? Galera, a ração já está pronta Já está mexida aqui E vou explicar para vocês Por que a gente está economizando Um saco desse galera De ração Custa 55 reais Dois sacos de 20 quilos Vai dar 40 quilos São 110 reais Beleza? Com essa mistura aqui Que eu fiz agora Para vocês viram aí Né? A gente faz aproximadamente aqui 35 quilos De ração Né? Lógico Tem qualidade igual a de lá? Lógico que não Beleza? Não tem qualidade igual a de lá Mas Sim Dá para você ir fazendo a mistura Como é que a gente está fazendo? Presta atenção Aqui a gente paga 70 reais Nessa daqui Enquanto a de lá é 110 A daqui a gente faz com 70 reais Beleza? Como é que a gente está agregando Isso aí para as galinhas? A gente pega Oferece a ração Primeiro a de lá A ração pronta E aí por exemplo A gente oferece hoje a ração Amanhã a gente oferece a nossa Aí um dia A outra Outro dia A de cá E assim Que a gente está conseguindo Aumentar Mais aí por exemplo Antes Você só conseguia passar 15 dias Com esses dois sacos De 40 Agora você consegue passar 30 dias Um mês Entendeu? Porque a gente vai Alternando Em uma ração E outra E o que acontece? Essas galinhas sentem diferença? Não Entendeu? O bom é isso E você adicionando ração boa E fazendo uma mistura aí Com essa daqui Que a gente gasta menos Ela aumenta mais aí O tempo Que você Você passaria Dando a elas Então se Com 15 dias Você já tinha que comprar E gastar mais 110 de novo Você agora Já consegue Reter mais um pouco mais Esse preço E aumentar mais 15 dias aí Só fazendo essa misturinha aqui Bacana Então galera Por isso que eu estou falando Que a gente economiza aqui sim Fazendo essa ração Daqui Beleza? Então pega a visão aí Muito top Para você dar uma economizada aí Porque hoje em dia a gente tem que estar Prestando atenção no movimento Para a gente não ficar perdendo grana Valeu galera? Tamo junto Tchau obrigado Tchau Tchau